O dia em que o Birimbau chorou, o dia em que a capoeira sofreu, foi quando falaram que Viva Mestre da Bahia morreu. O dia em que o Birimbau chorou, o dia em que a capoeira sofreu, foi quando falaram que Viva Mestre da Bahia morreu. O dia em que o Birimbau chorou, o dia em que a capoeira sofreu, foi quando falaram que Viva Mestre da Bahia morreu. O dia em que o Birimbau chorou, o dia em que a capoeira sofreu, foi quando falaram que Viva Mestre da Bahia morreu. Saiu da Bahia pra dar aula em Goiás, o dia em que o Birimbau chorou, o dia em que a capoeira sofreu, foi quando falaram que Viva Mestre da Bahia morreu. Viva Mestre da Bahia morreu. Oh, não dá pra entender como isso pode acontecer. Se o Mestre sair da Bahia, lá em Goiânia viver, vendeu sua academia no nordeste de Amaralina, lugar onde acontecia batizado e formatura. O dia em que o Birimbau chorou, o dia em que a capoeira sofreu, foi quando falaram que Viva Mestre da Bahia morreu. O destino foi cruel pra Manuel dos Leis Machado, ajudou a capoeira, por muitos não foi respeitado. Longe de sua terra, morreu triste amargurado, também muito arrependido por ter num aluno confiado. O dia em que o Birimbau chorou, o dia em que a capoeira sofreu, foi quando falaram que Viva Mestre da Bahia morreu. Foi o dia em que o Birimbau chorou, o dia em que a capoeira sofreu, foi quando falaram que Viva Mestre da Bahia morreu. O dia em que o Birimbau chorou, o dia em que a capoeira sofreu, foi quando falaram que Viva Mestre da Bahia morreu.